BALAS PERDIDAS Balas Perdidas começou mais ou menos um ano antes da primeira entrevista. Na cobertura diária, fazendo violência, cobrindo violência quase todos os dias, comecei a ver que os casos de balas perdidas com esse termo estavam crescendo na cidade. Eu fiz toda a parte de fotografia e pensei toda a parte conceitual, de como seria o conceito visual do trabalho. E aí o trabalho envolveu toda a equipe de vídeo, cinegrafistas do Rio, a equipe inteira de reportagem, fazendo... Você ia para a casa da pessoa, no caso foram oito famílias, oito perdas ou sobreviventes, que contavam coisas para você que elas não tinham contado para ninguém da família. Alguma intimidade, alguma relação para essa pessoa confiar a contar alguma coisa, a gente teve mais de um caso, foi exatamente isso. A pessoa contou e os filhos estavam atrás da câmera emocionados, porque eles mesmos nunca tinham escutado como foi o que ela passou por aqui depois da violência, da perda. Aqui no Brasil foi interessante, teve muita repercussão por aqui, mesmo sendo uma história que a gente já conhece bem, acho que era um dos focos da reportagem, era explicar para quem não é daqui o que está acontecendo. E aí o jornalismo, uma inovação pode ser de misturar as competências e profilas diferentes em uma redação, isso é o que a gente faz aqui com a equipe Interactive. E aí o jornalismo, um, 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 Legenda Adriana Zanotto